Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou diretor do Papo Cursos e Concursos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a pergunta que vocês sempre fazem. O que colocar no objetivo de currículo para jovem aprendiz? Professor Paulo, eu vou fazer um currículo para vaga de jovem aprendiz. O que eu devo colocar no objetivo, hein? Eu não sei. Se você não sabe, se essa é a sua dúvida, fique comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Roda a vinheta pra gente começar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, presta muita atenção, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificação, tá? Esse canal é para pessoas que estão desempregadas e querem conquistar um emprego. Eu ajudo você aqui a conquistar o seu emprego em até 4 meses. Se você fizer o que eu falo aqui, não tem erro. Em até 4 meses você vai estar trabalhando. Já peço a você também, compartilhe o link desse canal para as pessoas da sua família que estão desempregadas, para os seus amigos. Tem muitas pessoas desempregadas precisando de ajuda e você vai ser um anjo na vida dessas pessoas. Você passando essa mensagem adiante, tá bom? Você ajuda a nossa missão, que é contribuir e ajudar essas pessoas. E você também serve essas pessoas com essa dica que você vai dar. Lembrando que esse canal é um oferecimento do nosso site de cursos gratuitos, papocursosonline.com.br. Nesse site, pessoal, que o link está na descrição para você, você vai poder fazer seus cursos gratuitamente. Lá tem mais de 30 opções de curso para você escolher. E você vai poder fazer o seu curso sem pagar nada. Vai baixar material, fazer o curso, fazer a prova. Se você passar na prova com nota 7 ou mais e quiser comprar o certificado, aí o preço do certificado é apenas R$29,90. Nós não cobramos nada pelo curso, nada pela posta, nada pela prova. E não é obrigatório comprar o certificado. Mas se você quiser, para melhorar o seu currículo cada vez mais, apenas R$29,90. E eu vou te dar aqui um cupom de desconto, cupom Primeira Vez, para você adquirir o seu primeiro certificado com desconto de R$14,95. Então você vai pagar apenas R$14,95 e terá o seu certificado em suas mãos, tá? A gente manda pelo e-mail e você imprime o certificado. Fica aí, certificado valido em todo o Teto Euro Nacional. Simples assim. Sem mais delongas, vamos dar a resposta para você. Você está fazendo um currículo e você quer saber o que deve colocar no objetivo de currículo para jovem aprendiz. O objetivo, galera, tem que ser algo muito simples, direto e objetivo. Como o nome já está dizendo, objetivo. O que muitas pessoas fazem de errado? Elas querem colocar, contribuir para o crescimento da empresa, para lá, para lá, para lá, onde dispõem de muita habilidade, para lá, lá. Enchem uma linguiça, falam um monte de coisa e não falam o que a pessoa quer. O objetivo está dizendo o que você quer. Você está mandando um currículo para trabalhar em que área? Qual é a área que você está se candidatando? O objetivo tem que ter lá, atuar na área de vendas da empresa, ou atuar na área administrativa da empresa, ou atuar como recepcionista na empresa. Entendeu? Não, você não vai colocar que vai estar se candidatando para a vaga de jovem aprendiz. Se você viu que está um anúncio, ah, vaga de jovem aprendiz na empresa no Banco do Brasil, por exemplo. Aí você pode colocar, atuar como jovem aprendiz no Banco do Brasil. Objetivo, entendeu? Jovem aprendiz do Bradesco. Aí você pode colocar no objetivo, atuar como jovem aprendiz no Bradesco. Esse seria o objetivo que você poderia colocar. Só que tem pessoas que acham que jovem aprendiz é um cargo. E não é. É um programa. E nesse programa, você pode entrar em outros cargos. Eu posso ser jovem aprendiz trabalhando de estoquista. Eu posso ser jovem aprendiz trabalhando de auxiliar de escritório. Eu posso ser jovem aprendiz trabalhando como recepcionista. Entendeu? Então, quando você entra na empresa, quando você vai fazer o seu currículo, você coloca no objetivo a área que você é bom. Por exemplo, atuar como recepcionista na empresa. Onde dispõe de cursos na área. É o que eu sempre digo para vocês. Tem que ter curso. Se eu vou me candidatar para a área, eu tenho que ter ou experiência. Se eu não tenho experiência, que eu sou novo, 16, 17, 18 anos, eu tenho que ter o quê? Muitos cursos profissionalizantes. Aí que entram os cursos de papo curso online, tá? Eu, quando eu fiz meu primeiro currículo, eu tinha 16 cursos de meu currículo. Eu consegui meu primeiro emprego com apenas um currículo entregue. E fui chamado em menos de 48 horas para a empresa. Fiquei na empresa e fiquei trabalhando na área de RH. Mas porque eu tinha 16 cursos. Então, eu quero aconselhar você. Foque em cursos. E o objetivo tem que ser específico. Qual é a área que você quer trabalhar naquela empresa. Ok? Quando eu fiz o meu, estava lá específico. Atuar na área administrativa da empresa, onde dispõe de vários cursos na área. Ponto final. Espero que você tenha entendido. Se gostou do conteúdo desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho. E passe esse vídeo para mais pessoas que estão desempregadas na sua família e seus amigos, né? Tem muitos que eu sei. Então, já manda esse vídeo para essas pessoas. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho